Fórmula 1 A maior de todas as competições Carros projetados e desenvolvidos pelas mentes mais brilhantes Levados além do limite pelos poucos escolhidos no mundo Equipes ganham e perdem Pilotos vêm e vão Mas os ecos do passado permanecem para sempre Competindo em arenas que continuam firmes com o passar do tempo Onde glória e fracasso são separados por um fio Onde as histórias são arrancadas das garras da derrota É aqui onde fazemos a história Isso é a Fórmula 1 Onde as histórias são36 A Cântula 1 A Cântula 1 Igreja e fumaceo U gerenciado R$5000 Bem-vindo a Fórmula 1 2013 Projetados e desenvolvidos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se precisar, lembre-se de que temos vídeos de voltas gravados para você estudar. Preparado. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Ignição. Vamos lá. 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 Espere. Vamos lá. 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 Vamos lá.